Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar de uma mulher que decidiu ficar com os seus cachorros em vez de ficar com o marido. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo, no inbox de informação, vários links, sendo que um deles é a fórmula da reconquista onde você vai ter dicas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida que por algum motivo você perdeu. A gente está falando de uma mulher que foi casada durante 25 anos e o marido simplesmente chegou nela e falou ou eu ou os cachorros e ela decidiu ficar com os cachorros. A relação dessa mulher com os cachorros é uma relação muito antiga, o pai dela trabalhava com comércio, relacionando aos animais e aí ela desde o início nutriu o amor pelos cãozinhos. E a mãe dela também criava cachorros, o que aumentava mais ainda o vínculo dela com os doguinhos. O motivo dessa separação foi que ela acabou se envolvendo muito com esse universo canino. Então ela cuidava de cachorros em situação de risco, cachorros muitas vezes doentes, cachorros com problemas de comportamento e ela passava de fato muito tempo fazendo isso. Só que ele quando conheceu ela já sabia que ela estava nesse universo. Porque lembra que eu falei que desde o início a mãe já tratava dos animais, o pai tinha um comércio de alimentos caninos, enfim. Então o marido falou simplesmente, olha, ou eu ou os cachorros e ela sem dúvida nenhuma escolheu os cachorros. Eu trouxe esse caso aqui pra gente conversar um pouco sobre isso, né? Claro que a pessoa, ela tem que saber que quando está num relacionamento, ela tem que dar tempo, né? Encontrar tempo pra ficar com o outro, pra sair, pra conversar. Mas quando você entra em relacionamento, você tem que entender onde você tá pisando. Ah, o cara é aficionado por futebol. Vai toda quarta e todo domingo assistir o jogo. É essa a vida que você quer? Uma pessoa tão fanática por futebol? Se não é, já cai fora desde o início. Então o fato das pessoas muitas vezes serem impulsivas em relação aos seus relacionamentos, já entrarem de cabeça, já se envolver, isso dificulta muito. Você precisa conhecer um pouco do que essa pessoa faz, dos hobbies, das paixões dela. Vai casar com um médico obstetra? Olha, o cara pode ali de madrugada acordar e te deixar ali sozinha pra fazer um parto, entendeu? Isso acontece. Então você tem que saber onde você tá pisando pra depois não cobrar das pessoas coisas que você não tem que cobrar. Ele já sabia que ela se envolvia muito com os doguinhos, que era a vida dela, trabalhar com resgate de animais, cuidar de animais. Então por que ele foi um casquetá que ela tava aí tendo muito tempo com os animais? Sendo que ele já sabia disso desde o início, sabe? Eu não entendo esse povo às vezes. Aí depois faz a vida do outro inferno por besteira, sabe? Você não tem que fazer a vida do outro inferno por causa dos hobbies dele. Se a pessoa tem um hobby que você não curte, que não se compactua com o seu ideal de vida, já... tchau, não quero. Não adianta você ficar anos e anos com a pessoa e depois se separar. Me dá que cobrar e falar ou eu, ou futebol, ou eu, sabe? Não. Aliás, isso nunca é uma coisa que a gente tem que fazer. Ou eu, ou... sei lá, qualquer outra coisa. A vida não é assim de cotômico, ou eu, ou isso, ou aquilo. Não, dá pras duas coisas conviverem muito bem. Você consegue conviver muito bem com o futebol. É só entrar em um acordo e falar assim, olha, me dá um pouco de atenção, você pode ir pro futebol, mas quero, né, também um pouco do seu tempo. Gente, dá pra conviver. Em suma, o que eu quero dizer é o seguinte. É que você precisa saber onde você tá entrando. Já desde o início, se não curte o tempo que a pessoa passa fazendo hobby dela, se ela é simplesmente viciada, aficionada, enfim, por futebol e é toda quarta, domingo e tem gente que quer todo dia também, já não é uma pessoa pra você, entendeu? Ou tenta conversar com a pessoa também, falar, poxa, eu gostaria que a gente ficasse mais tempo juntos, eu vejo que você gosta muito do futebol, mas então a gente dividir melhor esse tempo, entendeu? Se a conversa tiver sucesso, tudo bem, mas se não, se você vê que a pessoa tá te deixando falando sozinha, que vai fazer mil e outras coisas, também significa que você não abre realidade na vida dela. E aí o caso é cair fora dignamente, decentemente, e procurar alguém que te dê a atenção que você merece. Mas também a gente não tem que exigir do outro atenção full time, sabe? Eu acho que tem que respeitar o espaço do outro, tem momentos que ele sabe ficar sozinho, sabe? Às vezes a pessoa também não quer ficar falando muito, não tá num bom dia, a gente precisa respeitar, né? Enfim, ser humano tem muitas variáveis, é uma complexidade enorme, a gente tem que ter um pouco de paciência. Mas chegar numa pessoa também e falar ou isso ou aquilo não é uma atitude inteligente, tá? Porque você tá correndo risco da pessoa falar, eu quero ficar com aquilo e não com você. Então não faça isso, tem que sempre dialogar, conversar, entender o universo do outro. E é isso aí, e você aí de casa, o que você acha disso? Me deixa aqui embaixo nos comentários o que eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um gostei grandinho aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, em inscrever-se. Apenas um clique você já estará inscrito. Me sigam nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração de gancho. Fiquem na paz e até a próxima. Tchau.